Como eliminar hábitos ruins com o poder da mente? Eu vou te explicar nesse vídeo uma técnica simples, simplória, extremamente simples mesmo, que me ajudou a eliminar algumas coisas e certamente, se você aplicar, vai ajudar você também. Só antes de falar qual que é essa técnica, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui para o workshop Profissão Treinador Mental. Se você está assistindo esse vídeo, se você clicou aqui para assistir esse vídeo, você tem interesse em entender mais sobre a sua mente, certo? E nesse workshop eu vou explicar para você da forma mais completa, mas ao mesmo tempo mais simples possível, como funciona a sua mente, como destravar a sua mente para alcançar, independente do objetivo que você quiser, ou para eliminar coisas que talvez vêm te perturbando há algum tempo. Inclusive, se você quiser se tornar um profissional nessa área, assim como eu sou, eu vou te explicar o que é preciso para isso também. Para isso, se inscreva gratuitamente aqui no workshop, vai acontecer dos dias 14 a 18 de junho. Então, clica aqui no link aqui, na descrição aqui do vídeo, tem um link para você se inscrever. Beleza? Vamos lá. Vou te explicar o que é essa técnica e, na capa aí do vídeo, provavelmente, está esse aqui, está até vazio. Meu filho tomou esse iogurte aqui, vou te explicar o porquê que ele está aqui. Esse princípio que eu vou te explicar aqui, essa técnica, ela tem a ver com o que eu expliquei em um outro vídeo, se você não assistiu, eu sugiro que você assista, onde eu falo da técnica da ancoragem. Ancoragem, que a nossa mente, ela pega, às vezes, alguns estímulos que não têm nada a ver com uma coisa, mas ela ancora, ela pega coisa que não tem nenhuma relação entre si, mas ela relaciona aquilo. Ou, talvez, algo bom ou algo ruim. Eu, às vezes, dou alguns exemplos. Fumar, para algumas pessoas, a pessoa não aguenta ficar sem fumar. Outras pessoas já não conseguem nem sentir o cheiro do cigarro. Eu sou assim, por exemplo, com relação a fígado, a alimentação. Eu não posso nem sentir o cheiro de fígado. Por quê? Tem uma neuroassociação na minha mente. Quando eu era criança, na verdade, eu achei que eu tive, eu conversando com minha mãe esses dias, ela falou que eu não tive, acho que minha irmã teve, mas eu, por alguma prevenção, enfim, com relação à anemia, eu tive que comer muito fígado e coisa do tipo, então, é uma coisa que me enjoou. Hoje em dia, se eu sinto o cheiro de fígado, já puxa aquela memória ruim do passado. Então, tem uma neuroassociação negativa ali. Se você quer entender mais sobre essa questão da ancoragem, assista esse outro vídeo. Esse princípio aqui que eu vou te explicar, ele funciona exatamente, essa técnica funciona baseada nesse princípio da ancoragem, que é o seguinte. Algumas coisas que você faz e que você gosta de fazer, não necessariamente é uma coisa boa, como fumar. A maioria das pessoas que fumam sabe que aquilo não é bom. Só que está associado na sua mente a algo bom. Está associado a algo bom. E, como a gente conversou nesse vídeo passado também, muitas vezes as empresas, por exemplo, elas têm total interesse que aquilo esteja associado a algo bom para você. Ela só vai conseguir te vender algo se aquilo que ela está vendendo estiver associado a algo bom. Então, muitas das coisas que você faz e talvez não gostaria, simplesmente é porque está associado a uma coisa positiva. E para você deixar de fazer aquilo, você pode associar aquilo a algo negativo. Associar aquilo a algo negativo. Como que é isso? Você já ouviu aquele ditado que diz assim, gato escaldado tem medo de água fria? Provavelmente você já ouviu isso. Então, se o gato tomou um banho de água quente uma vez, se você fizer assim, se ele ver umas vezes uma pessoa fingindo que vai jogar água nele, ele vai sumir. Por quê? Ele já teve uma experiência ruim. Está associado a algo negativo. Como você pode aplicar isso para absolutamente qualquer coisa que você quiser? Olha só. Toda essa explicação é para fazer uma coisa extremamente simples. Você pode fazer basicamente isso daqui. Puxar aqui. Ou dar um leve beliscão aqui. Não é ser masoquista. Ou eu já falei sobre isso também. Usando uma pulseira de borracha ou uma gominha. Qual que é o princípio aqui? Neuroassociar dor a alguma coisa que você quer deixar de fazer. Então, por que eu mostrei isso aqui? Eu estou emagrecendo. Não sei se dá para perceber muito que eu estou de preto aqui, intencionalmente, inclusive. Mas por que eu estou emagrecendo? Eu já fazia exercício físico há algum tempo. Mas o meu problema era alimentação. Bobeira. Como essa daqui, por exemplo. Eu falava, vou comprar esse aqui, coitou, porque ele ama. Não, mas eu gosto. Na verdade, agora eu associei algo negativo a isso daqui para mim. Mas eu gostava. Eu tinha ponto fraco com relação a doce. E é uma coisa que, enfim, não vou dizer que eu deixei de gostar, mas para mim o doce já está associado. Eu posso até comer, mas esse é só um pouquinho, porque senão eu vou ficar, minha saúde vai piorar, eu vou engordar de novo e eu não quero isso. Como que é feito esse processo? Basicamente isso daqui. Então, vamos imaginar que eu estou comendo. Eu quero neuroassociar dor a isso daqui. Ou seja, eu quero deixar de comer isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou comer. Eu vou comer, só que na hora que eu comi, eu fiz isso aqui. Deu uma colherada? Fabrício, isso não te ajuda. É o que ele está dizendo. Não precisa nem falar nada. Só fazer isso aqui. Deu mais uma? Fez isso aqui. Deu mais uma? Ou aqui, ou aqui. Não importa. O princípio é associar dor. Você entendeu? Leve dor. Não é que você vai se dar tapa na cara e fazer uma coisa maluca. Não é isso. Leve um leve ardor já faz o efeito desejado. Eu lembro que eu usei isso para parar de roer unha. Eu tinha antigamente o costume de ficar roendo unha. E como que eu fazia? Se eu quisesse usar a força de vontade para parar de roer unha, às vezes eu falava, não vou fazer. Não vou fazer. Mas aí fazia. Não, vou associar a dor a isso. Fazia. Na época eu usava um elástico relacionado a isso. Fazia, elástico. Fazia, elástico. Você pode fazer isso com tudo. Aí, sabe o que é o... Às vezes é difícil. Às vezes é difícil acreditar nisso. Mas e se eu te falar que é possível, por exemplo, uma pessoa parar de fumar fazendo isso? É possível. Neurosociando dor. Pode ser que isso não seja o suficiente. Você precise usar uma outra técnica junto com essa. Mas isso certamente vai te ajudar bastante. Então, coloca aqui nos comentários. Que tipo de hábito que você tem e que você gostaria de eliminar? Coloca nos comentários aqui. E eu garanto para você que se não eliminar essa prática aqui, vai pelo menos reduzir. Vai pelo menos fazer você lembrar de, opa, peguei isso aqui. Não, é. Posso até comer, mas a sua consciência com relação àquilo muda. Então, gente, a nossa mente é algo extremamente maravilhoso. E às vezes você está aí com umas coisas passando por uns problemas difíceis simplesmente por não saber como a mente funciona. Simplesmente por não saber uma coisa boba como essa aqui que eu estou te explicando. Se você quer entender de fato como a sua mente funciona, participe do workshop Profissão Tenador Mental. Tanto para você que quer basicamente entender. Pode ser que você nem queira ser um profissional nessa área, assim como eu sou. Mas, pô, eu quero entender mais sobre isso. Lá eu vou explicar o que for possível, no tempo que a gente estiver lá, o que for possível de explicar outras técnicas que você pode usar para eliminar, hábitos ruins para criar, hábitos bons para eliminar, crenças limitantes, enfim, para várias coisas. Clica no link que está aqui na descrição e participe do workshop. Se você tem intenção de fazer o que eu faço, como eu estou batendo a tecla, contribuir com muitas pessoas, eu acredito que eu estou contribuindo com você aqui. e ser muito bem pago por isso, que não é nada menos importante. Se isso faz sentido para você, mais importante ainda você participar do workshop. Beleza? Então, clica aqui no link da descrição e faça o seu cadastro. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você acha dessa conversa que a gente tem. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.